Fala galera, o Fred Mercury que soltou o primeiro rapaz dele, galera, vamos deixar uma posição aqui, cara, tem umas posições no Jiu Jitsu que elas é fascinante, fica ligado, eu não vou nem falar nada não, vou estar aqui lutando com o cara, dar uma soltadinha na gola um pouco e vou segurar, não muito aqui não, porque eu vou transferir essa gola para outra mão, vou abraçar essa perna, só que eu não vou, não vai ser uma tarefa fácil aqui eu chegar aqui, porque tem muito peso aqui, arrastar essa perna para cá, então o que eu faço? Pegada, puxa a pegada e puxa as pernas, aqui ó, que aí o peso sai da perna, tá? Então como que vai ser a posição? Vou botar aqui com o Natan, vou dar uma puxão e a mão vem para a gola, por isso que eu não pego muito alto, pego mais baixo e a mão vem para a gola. Aqui eu quebrei a postura do Natan, por causa dessa pegada, o Natan não volta mais, não volta, aqui não volta, não tem como voltar, tá? Ele está bem desequilibrado, vira o puxão e é normal ele apoiar essa mão, porque a hora que eu entro aqui, se ele não apoiar ele cai, então é normal ele apoiar a mão. Ele apoiou a mão, estou aqui com ele, pegada aqui, vou vir aqui, pode vir aqui, pode puxar aqui, o que vocês acharem melhor, tá? Puxou, armlock está pego. E é um armlock muito difícil de defender, por quê? Porque ele não tem postura para pesar, como que ele vai pesar? Não tem como ele pesar, sem postura ele não pesa, então é muito difícil de defender, tá? Agora, às vezes vai acontecer, num caso igual aqui, o Natan é muito mais forte que eu, então às vezes nessa puxada aqui, eu até consigo tirar o braço dele, mas não consigo trazer o suficiente para dar armlock. Então, eu já tenho que ter esse pensamento na mente, para não perder a posição. A hora que eu estiver puxando, que eu sentir muita resistência dele, aí eu nem vou no armlock, essa perna que eu ia dar armlock, eu já bato raspando, fica leve, 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 e eu caio montado, tá? Tá? Ó, ó, mais uma vez. É uma posição muito top, galera. E ela tem outras variações, tá? Ó lá, peguei, puxei, ó, cheguei aqui, ó. Pegada firme, tá? Não pode ser uma pegada muito frouxa assim não, porque senão ele ainda fica com a, ó lá, postura boa. Tem que ser uma pegada justa para quebrar a postura dele, tá? Ó lá, eu vou lá no braço, ó, puxei, armlock, pego justinho. Agora, se na hora que eu puxar, eu encontrei muita resistência, a perna que eu estava subindo para o armlock, eu já bato, fazendo a raspagem. Tá? Fazendo a raspagem. Aí aqui, eu largo a bola, estou montado. Galera, essa posição, ela tem umas variações assim muito top, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar essas duas aqui, que nós vamos trabalhar no outro lado também. Vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês, principalmente, galera, marrom e preto vai ter umas variações top também. E variação da branca e a roxa, tá? Muita variação, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. O cara, o Fred Mercury está aqui.